Nós vamos falar hoje sobre o aumento da violência contra os idosos no Brasil. Nossos convidados, o juiz Mauro Ryuji, da 2ª Vara Criminal de Divinópolis, e a delegada Marcele Bacelar, que é a titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu pergunto, Diniz, para o senhor, doutor Mauro, como analisar o aumento dessa violência? Pois é, inicialmente eu quero agradecer aqui a oportunidade, saudar o Carlo, agradecer a Isabela pelo convite, saudar a doutora Marcele, saudar também o nosso presidente, o desembargador Alberto Diniz, que tem feito uma excelente administração frente da Magis, e também aqui não deixar passar a oportunidade de ressaltar o trabalho do nosso grande presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Gilson Lemes, que vem revolucionando a forma de administrar o Tribunal de Justiça. Enfim, atendendo ao seu questionamento, Carlo, eu entendo que realmente vem ocorrendo esse aumento dos crimes contra os idosos, também muito ligado à pandemia, que a convivência forçada, a limitação de espaço, isso acaba aumentando as tensões. E vários idosos ficaram até praticamente presos em suas residências por muito tempo, então isso acabou acelerando esse processo, acabou acelerando essa tensão. Então é um fenômeno que vem aumentando e também eu entendo que vai muito de acordo ao que a sociedade pensa em relação aos idosos. Eu noto uma certa discriminação em relação aos idosos. O idoso é importante até o momento que ele é útil para os familiares. E depois disso, ele meio que é abandonado ou ele é meio que explorado perante os familiares. Então, infelizmente, também nós temos percebido esse aumento desse tipo de ocorrência. O aumento desta violência foi constatado pelo Disque 100, que é o canal que recebe denúncias de violação de direitos humanos. Então eu tenho os números aqui, doutor Mauro, doutora Marcele. Em 2018, foram 37 mil denúncias de crimes contra idosos. Em 2019, 48 mil e 500 denúncias. Esse número cresceu para 77 mil em 2020, em meio à pandemia. E só no primeiro semestre desse ano já tem quase 34 mil casos registrados. Eu pergunto para a senhora, doutora Marcele. Sabe-se que essa violência é subnotificada. Então o número real deve ser bem maior. Como explicar essa subnotificação? Bom, queria agradecer também a presença e o convite para participar. A subnotificação, muitas vezes, porque, infelizmente, a gente percebe que a violência contra o idoso, na maioria das vezes, acontece dentro do próprio núcleo familiar do idoso. Então, muitas vezes, o idoso, com pena ou até por compaixão e por não querer envolver ou denunciar o próprio filho ou algum outro familiar que, porventura, esteja envolvido na situação de violência, acaba subnotificando esses números. E, como o doutor Mauro já falou, a questão da pandemia agravou muito essa condição, porque no início, antes da vacina, que agora, graças a Deus, a maioria dos idosos já estão vacinados, mas no início eles acabaram tendo que ficar muito isolados dentro de casa. E isso dificulta muito a notificação, porque, na maioria das vezes, essa notificação é feita pessoal, de forma presencial aqui na delegacia. Em razão até da dificuldade, às vezes, que o idoso tem de manusear o próprio computador, a internet, embora a gente tenha delegacia virtual aqui, onde pode ser feito o registro de violência, mas, às vezes, em razão até de alguma dificuldade que o idoso apresente, acaba também... Mas é curioso, a senhora disse aí, por exemplo, a pandemia, é claro, que agravou esse quadro, mas hoje tem uma certa flexibilização, não é, doutor Mauro? Mas a gente nota que a violência está presente. Como explicar isso? Quer dizer, houve a flexibilização, mas a violência continua latente, vamos dizer assim. Aí também entra, eu acredito que entra uma questão social, exatamente, entra o aumento da tensão. Apesar da pandemia ter diminuído, mas eu tenho percebido que as pessoas andam muito tensas, com os nervos à flor da pele. Então, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de pressão familiar acaba arredondando numa violência. E também, complementando aqui a pergunta, a resposta da nossa ilustre delegada, doutora Marcela, também eu tenho percebido isso lá na segunda barra criminal, que nós atuamos com a Lei Maria da Penha. Então, nós temos muitos casos onde o casal é ameaçado ou é agredido, especialmente quando envolve o uso de drogas por parte de um filho, por exemplo. Então, existe uma ameaça, existe uma subtração de bens, onde o sujeito drogado vende bens para conseguir a droga ou exige dinheiro dos pais. Em muitos casos, geralmente ocorre uma leniência de alguma das partes, geralmente a mãe. Fala assim, não, olha, coitado do meu filho. E o pai, não, o pai geralmente, ele quer que o filho seja punido. Mas nós já tivemos vários casos onde a mãe fala, não, calma, não, vamos colocar ele na prisão, não, vamos dar uma chance para ele. Então, existe também essa questão de um certo favorecimento, de uma certa compaixão das próprias vidas. Há um ditado que diz que quem cala consente, né? Sim, exatamente. E não tem a denúncia. Agora, há dificuldade dessa denúncia, doutora Marcele? Eu pergunto para a senhora, o doutor Mauro citou o caso aí de pais, com medo do filho viciado, né? Então, até que ponto o medo ou a vergonha estão impedindo essa denúncia? Eu acho que é uma mistura de tudo, né? É medo de denunciar o filho e a situação se agravar. É a vergonha, né? Perante os vizinhos e até perante os outros familiares. E a dificuldade de lidar com a situação do uso de droga, né? Por parte do filho, que a maioria dos casos é realmente do uso de droga. É um problema social muito grave e que intensifica, né? Esse conflito familiar, porque são usuários de droga que exigem dos pais o dinheiro para a compra de droga. Se os pais não fornecem o dinheiro, eles subtraem objetos da residência para vender e trocar por substância torpecente. E o pai, como o doutor Mauro falou, é bem por aí. Os pais, na maioria das vezes as mães, ficam com pena desses filhos. Ficam com pena deles não terem para onde ir, não terem onde morar. E querem, muitas vezes, até resolver a situação internando o filho. E esse filho não quer ser internado. E aí é uma situação social, né? Que agrava muito a questão da violência contra o idoso. Eu queria mais exemplos do dia a dia do senhor aí, doutor Mauro. Nessa questão da violência contra os idosos, o senhor contou esse caso, mas tem outros casos emblemáticos? Sim, sim. Nós temos também, infelizmente, um alto número de estelionatos contra os idosos. Geralmente, o idoso na agência bancária, ele tem uma certa dificuldade em mexer com o sistema de informática. E sempre o estelionatário aparece nessa hora, tentando até se aproveitar da situação, induzindo a vítima em erros, em fornecimento de senha e etc. Também existem esses casos. Também temos casos, infelizmente, também comuns, de filhos que procuram obter uma vantagem patrimonial em relação a eventual bens do próprio idoso. Exigindo que o idoso passe o bem para o nome dele. Enfim, é casos lamentáveis, casos que envolvem um egoísmo, envolvem interesses patrimoniais e que acabam também refletindo e prejudicando o idoso. Quais os principais casos que já estávamos pela delegacia da senhora, doutora Marceli, recentemente, sobre essa violência? A nossa delegacia aqui, ela atua tanto em alguns casos do Código Penal, principalmente relacionados à violência doméstica, sofrida contra a mulher e também sofrida contra o idoso, desde que ela ocorra no núcleo familiar. E, no mais, a gente apura os crimes previstos no Estatuto do Idoso. A gente observa que os crimes previstos no Estatuto do Idoso, justamente por essa dificuldade, às vezes, que o idoso apresenta, de gerir a própria vida financeira, também são muito recorrentes. A questão do idoso, às vezes, entregar o cartão de algum benefício previdenciário para o filho ou algum parente mais próximo administrar ou ir até o banco, porque tem alguma dificuldade. Às vezes, até não só dificuldade de manusear mesmo, de lidar com o sistema financeiro, mas também, às vezes, alguma dificuldade de locomoção, de deslocamento, e entrega o cartão bancário do benefício e o portador do cartão acaba, às vezes, retendo esse cartão, retendo o valor do benefício do idoso em benefício próprio, não repassa esse valor ao idoso ou se repassa, repassa em parte, de forma que não atende as necessidades do idoso. Então, esses crimes do Estatuto do Idoso, principalmente, a retenção, o desvio do benefício do idoso e também a negligência nos cuidados, são os que mais a gente verifica aqui na delegacia. Mas a negligência seria o que lidera esse tipo de violência? Seria isso? É a negligência no cuidado com o idoso, no oferecer alimentação, higiene, vestuário, medicação adequada e também a apropriação dos bens do idoso, ou do bem móvel que seja, ou do próprio, do dinheiro do idoso, de algum benefício, algum rendimento que o idoso possua. Doutor Mauro, o senhor falou aí, também a doutora Marcelli, sobre a violência patrimonial, e a gente sabe que o CMJ, no ano passado, se não me engano, tem um ano, fez uma recomendação, recomendação 46 aos cartórios. Isso ajudou muito, isso vem ajudando muito. Como é que o senhor analisa essa recomendação do CMJ? Olha, Carlos, é uma recomendação muito pertinente, porque traz uma maior proteção aos idosos. Então, nos casos, por exemplo, a recomendação fala da notificação, da comunicação às autoridades competentes, no caso de antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal, vai dentro do que a doutora Marcelli acabou de falar, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos. Ou seja, isso visa o quê? Visa proteger a integridade econômica do idoso. Eu acho uma medida muito importante, muito salutária e, eu entendo, muito eficaz. Porque aí, assim que a autoridade tomar conhecimento, ela já toma imediatamente as providências para tentar coibir essa situação. Doutora Marcelli, o Estatuto do Idoso está completando, esse ano, 18 anos. Como que a senhora vê essas conquistas do Estatuto? E também, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as dificuldades de aplicação dessas normas. Mas como que a senhora vê o Estatuto aplicando no dia a dia aí na delegacia? A gente vê o Estatuto como uma norma, assim, essencial à defesa dos direitos da pessoa idosa, né? Mas, em algumas situações, eu ainda vejo a necessidade de que algumas penas ainda sejam mais agravadas, né? Principalmente essa questão da negligência. A negligência nos cuidados com idosos, às vezes, quando a gente fala assim, ah, de uma negligência menor, que não cause tanto prejuízo à saúde física e emocional do idoso, ainda que, vamos dizer, seja aceitável. Mas a gente vê situações muito graves. Eu estava lendo agora, acabei de ler um inquérito aqui, e que o idoso, para você ter noção, né? As fezes do idoso e a urina eram mantidas no quarto do idoso, dentro de um balde, e o filho não fazia limpeza e a cama do idoso cheia de urina, porque não era feita a limpeza de forma adequada, né? E acaba que isso aí, a depender da situação, você coloca num crime que prevê pena de um ano, né? E aí é passivo de juizado especial, né? Porque é um crime de menor potencial ofensivo, mas existe um projeto de lei que já está tramitando para rever alguma das penas, né? Para tentar agravar um pouco, de forma que o agressor seja efetivamente punido, né? E com maior rigor, para que evite a ocorrência de novas situações dessas em relação aos demais idosos. Doutor Mauro, no próximo bloco, eu vou abrir o bloco com o senhor, e vou falar sobre essa questão da pena, da penalização, né? A partir desse caso citado pela doutora Marcela. Veja o estilo, você faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. Via Justiça de volta, hoje falando sobre o aumento da violência contra idosos no Brasil. Participam do programa o juiz Mauro Ryugi, da 2ª Vale Criminal de Divinópolis, e a delegada Marcele Bacelar, que é titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa com Deficiência, e é o idoso de Belo Horizonte. Doutor Mauro, a questão da penalização. No bloco anterior, a doutora Marcele questionou penas pequenas. O senhor concorda com ela? Sim, eu concordo. Eu concordo, inclusive, situações até vexatórias, né? Como a doutora Marcele acabou de falar, realmente causou até um espanto. E, infelizmente, de vez em quando aparece, sim. Nós já tivemos situações parecidas também aqui. O que eu acho que o judiciário deve fazer, pelo menos dentro dos instrumentos que tem, é o juiz, na hora de fixar a pena, analisar não só a idade como uma causa, mas analisar também a circunstância, analisar a gravidade da situação em relação ao idoso. Então, aí dá também para puxar um pouco mais na pena, enfim, aplicar uma sanção mais efetiva. Por exemplo, nesse exemplo que a doutora Marcele acabou de falar. Não é só a idade que vai ser a causa de aumento. Também essa situação vexatória. Imagina que coisa. Deixar o idoso largado numa situação absurda, como relatador. A meu ver, cabe, sim, o juiz, na hora de fixar a pena, aumentar razoavelmente ela até para o sujeito aprender. Isso não pode ser feito. Então, existem instrumentos legais, lógico, que ainda não são os ideais. Mas, dentro do que nós temos hoje disponível, dá também para ter uma atenção maior nesse tipo de casos. Doutora Marcele, ainda voltando a esse caso que a senhora contou, do idoso deixado entre as fezes e a urina, abandonado pelos filhos. O que diz o Estatuto sobre o abandono de idosos pelos filhos? Então, o Estatuto prevê essa situação do abandono, mas pune com essa pena muito pequena, pena de um ano. E aí a gente vê que não tem muita preocupação, não há muita preocupação do filho com aquela penalização, já que é uma pena ainda muito branda. Mas, como eu falei, existe um projeto de lei, atualmente ele está na situação, aguardando a aprovação do Senado Federal, é o projeto de lei 4626 de 2020, justamente para agravar essa penalização. E um dos principais objetos dessa alteração é justamente o artigo 99, que é esse artigo do Estatuto do Idoso, que trata da negligência em relação aos cuidados com o idoso. Doutor Mauro, como trabalhar as famílias em relação a essa violência? Parece que é um trabalho difícil, né? O senhor citou a questão cultural no primeiro bloco, a discriminação. Como trabalhar essas famílias para conter essa violência? Eu acho que é importante haver, primeiro, uma política de conscientização, de esclarecimento, né? Isso é uma política massiva dos poderes públicos. E mostrar a importância do idoso, mostrar que o idoso tem direitos iguais a todos e que esses direitos devem ser respeitados. E também, num segundo momento, eu entendo que seria fomentar a sociedade a denunciar casos de abusos, de crimes contra idosos. Nós temos já vários instrumentos aplicados na Lei Maria da Penha, por exemplo, para a defesa da mulher. Eu entendo que esses instrumentos também podem e devem ser aplicados em relação à defesa dos idosos. Então, hoje em dia, já é comum as mulheres procurarem e tomarem as providências, ou se elas não tomam terceiros, fazem isso por elas. E eu entendo que também isso cabe em relação à situação do idoso. Ora, se o vizinho toma conhecimento, por exemplo, nessa situação que a doutora Marcele falou, ele tem quase que a obrigação, o dever de denunciar isso. Então, eu acho que a partir do momento que houver uma maior conscientização e um maior incentivo para que as pessoas também denunciem esses casos, eu entendo que a situação tende a melhorar um dia. Como que a senhora trabalha na questão familiar, nos casos que chegam para a senhora, doutora Marcele? Então, Carlos, quando chegam os casos e a família comparece, a delegacia, normalmente, muitas vezes, o idoso vem acompanhado de um filho que tem mais cuidado com ele, em detrimento de um outro que está abusando financeiramente do idoso, psicologicamente, de forma física também, de agressão física. Então, a gente orienta esse filho para que ele trabalhe junto à família e aos outros filhos do idoso para mudar essa situação. Porque, apesar do dever pela Constituição e pelo próprio Estatuto do Idoso, esse dever de proteção do idoso não ser apenas um dever da família, mas também um dever da comunidade que esse idoso está inserido, da sociedade, do poder público e do Estado. Por isso, o doutor Mauro falou da necessidade de uma política de Estado, de conscientização da sociedade e dos familiares na proteção e no cuidado com o idoso. Porque essa proteção, ela extrapola os limites da família do idoso. É uma obrigação também do Estado, do poder público, proteger os idosos. Então, eu também entendo que seja necessária a conscientização da sociedade e a conscientização familiar para que essa violência diminua ou, de preferência, que acabe. Porque o idoso e da necessidade de inserir o idoso também na sociedade, porque o idoso, o nosso idoso hoje, não é o idoso que a gente via há alguns anos atrás. O nosso idoso hoje é ativo. Ele é um idoso que participa, apesar de alguns ainda não terem contato muito próximo com a internet, mas tem muitos idosos hoje que já participam da vida social. Eles querem, são idosos que fazem uma atividade física e que frequentam grupos de idosos mesmo. Então, eu entendo que há necessidade de promover a inclusão dos idosos em todas as atividades inerentes da sociedade. Doutor Mauro, o senhor acha que a rede de proteção aos idosos, a rede oficial de proteção aos idosos, ela foi muito prejudicada pela pandemia? Atrapalhou muito nesse trabalho? Atrapalhou pela limitação física, atrapalhou pela obrigação de manter-se uma quarentena, a separação das pessoas, enfim. Então, houve também, prejudicou um pouco. Agora, só complementando também a resposta da doutora Marcele, algo importante que eu pesquisei, eu descobri algo interessante, que hoje o mundo é comandado, na sua maioria, por pessoas acima de 60 anos. Só verificarmos os grandes líderes, os grandes estadistas, o nosso Papa, os nossos governantes, enfim, as pessoas de alta representatividade. No outro dia, eu estava lendo a biografia do Abílio Diniz, com quase 90 anos. São pessoas que ainda comandam grandes corporações, grandes sistemas. Então, são pessoas extremamente inteligentes, pessoas ativas, pessoas com grande capacidade, inclusive de vida, com grande experiência de vida. Temos a rainha da Inglaterra, com 95 anos de atividade, completando 70 anos de reinado, isso mostra que é aquilo que a doutora Marcele falou, há todo o vigor do idoso ainda para contribuir com a sociedade. Exatamente, é isso mesmo. Então, por isso que tem que se haver esse respeito aos idosos. Doutora Marcele, há uma constatação no Rio de Janeiro de que a maior parte das pessoas idosas vítimas de agressões é de mulheres. Eu não sei se acontece aqui na delegacia da senhora. Aqui também são mulheres as que sofrem mais agressões ou são homens? Eu não vou ter esse levantamento para te dar com números precisos, mas assim, da impressão do nosso atendimento e do manuseio, até dos próprios inquéritos, na maioria são mulheres, sim. Inclusive, o doutor Mauro falou sobre a questão da proteção do idoso, a gente vê que, em relação às mulheres, a Lei Maria da Penha confere uma maior proteção a alguns instrumentos jurídicos e processuais que favorecem a questão da mulher idosa vítima de violência. Só que essa violência que a Lei Maria da Penha prevê é uma violência de gênero, baseada no gênero feminino. Então, ela acaba por proteger só a mulher idosa vítima de violência, mas não confere a mesma proteção ao homem idoso. Então, eu vejo também como uma necessidade de implementação legislativa no sentido de conferir maior facilidade ao idoso do sexo masculino, por exemplo, na obtenção de uma medida protetiva, que para o idoso homem ele vai ter que contratar um advogado ou fazê-lo através de defensoria pública para poder obter o acesso a essa medida, ao passo que a mulher idosa, pela existência da Lei Maria da Penha, ela consegue obter essa medida com maior facilidade. Então, a legislação seria incompleta, está incompleta ainda, né, doutor Mauro? Seria isso? Sim, exatamente. Agora, tem um aspecto que eu acho interessante frisar, que dependendo da situação, dependendo do tipo de crime que o sujeito cometa em relação aos idosos, essa proteção da Lei Maria da Penha pode também ser estendida ao homem, porque ela também abrange a vítima e os familiares. Então, por via transversa, nós estamos conseguindo conceder medidas protetivas também em favor do homem, no caso, geralmente, o pai ou o avô. E isso tem funcionado bem aqui. Mas eu concordo realmente com o posicionamento da doutora. É necessário que haja uma alteração na lei e que seja específica essa proteção ao idoso. Por exemplo, o idoso que mora sozinho, como é que ele vai ficar? Ele não vai ter a proteção da Lei Maria da Penha. Então, realmente, é muito importante haver essa mudança legislativa. Segundo a Agência Brasil, a estimativa do IBGE é que, em 2060, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos de idade. Pergunto para os senhores, se essa violência não for contida agora, o que será amanhã? Doutora Marcele. Pois é. Por isso que esse envelhecimento da população é um fato que vem ocorrendo e que, por conta disso, justamente, a proteção ao idoso, que, por ser considerado um grupo vulnerável, merece essa especial atenção da sociedade e do Estado, ela tem que ser ampliada para cada vez mais ser assegurada e conferida à pessoa idosa a proteção de que ela precisa para ter uma vida digna e compatível com tudo que ela ofereceu à sociedade, ao Estado e à sua família ao longo dos anos que ela viveu. e justamente quando ela se torna uma pessoa idosa e que mereceria maior atenção e cuidado é quando ela é mais violentada e sofre toda sorte de violência. Doutor Mauro, considerações do senhor, considerações finais? Sim. Carlos, eu acho importante haver essa conscientização agora, porque, como você falou, daqui a pouco teremos muito mais idosos. E outra coisa também, se nós não passarmos a lutar por isso agora, daqui a algum tempo, e esse é o andamento normal das coisas, nós também estaremos do outro lado. Nós também sofreremos isso, o que os idosos sofrem hoje, nós também passaremos a viver da mesma maneira ou passar a ter os mesmos problemas. Por isso que é importante, essa é uma luta atual, é uma luta que tem que ser iniciada agora, para que mude o parâmetro para gerações futuras. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui, nós conversamos com o juiz Mauro Riugi de Divinópolis e com a delegada Marcele Bacelar de Belo Horizonte. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Marges, Associação dos Magistrados Mineiros. Converse conosco pelo nosso e-mail via justiça sem o cedilha arroba marges.com.br e acompanhe a gente pelas redes sociais da Marges. Muito obrigado por sua audiência, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma